Estamos conhecendo o carrinho de uma noite. Olha o bicho. Olha o bicho. Oi, gente. Agora eu vou mostrar para vocês o carro por dentro, tá? Vamos abrir aqui. Sejam bem-vindos. O carro está do jeito que a gente comprou, tá? A gente só deu uma limpezinha aqui fora, mas não mudamos nada ainda. Está do jeito que ele chegou. Quer dizer, do jeito que a gente trouxe. Isso aí vai ser outro vídeo, que é outra aventura. Então, ó, aqui a cabine, o cockpit da gente. E aí vamos começar a ir para a parte legal, né? Porque a parte legal é a parte da casa. Então, aqui são o sofá. Temos dois sofás. Aqui em cima, ó, temos... Isso aqui são prateleirinhas. Cabe coisa aqui, ó. Então, os armários dos dois lados. Aqui nas cortinas são janelas também. Esse sofá aqui... Deixa eu chegar mais para trás um pouco para vocês entenderem. Esse sofá aqui da mesa... Essa mesa sai daqui e ele vira cama. Então, tem uma cama aqui fora também. Aí... Vamos para a cozinha, ó. Aqui tem o mar. Aqui é a geladeira. Esse carro é montagem da Itapuã. Ele sempre foi motorhome. Então, essa geladeira é a original dele. E funciona, tá boa. A gente ligou quando veio. Aqui já é a cozinha. Tem um armarinho em cima também. O ar. O ar-condicionado, olha. Tô doida. O micro-ondas. A cozinha tá bonitinha. Gaveta, armário, fogão. Tudo bonitinho. Aqui, nas costas da cozinha, porque aqui tá meio apertado para mostrar. Essa porta aqui é a porta do banheiro. Aí, ó. Temos um espelho ali. Olha eu lá no espelho. Pia. O vaso. Esse vaso é elétrico. Banheiro a gente não limpou ainda, tá? Chuveiro. Boxe aqui, ó. Esse boxe fecha. Tem cortinho aqui. Bem legal. Trecedor. Clarabóia do banheiro. Tem uma clarabóia lá na França também. E uma no quarto. Fechar a porta do banheiro aqui. E vamos... Aqui é a cozinha e aqui é o banheiro. Então, vamos pro quarto. Aqui no quarto, tem esse armário aqui, ó. E essa porta aqui, fecha exatamente aqui. Então, a gente consegue fechar o quarto todo, ó. A noite, se quiser, ou se tiver mais gente dentro do carro, a gente consegue isolar esse quarto. E aqui é um guarda-roupa. Maior do que o meu guarda-roupa de casa hoje. Tem mais guarda-roupa dentro desse carro do que em casa. Também tem armarinho aqui em cima. A clarabóia daqui. Armarinho aqui também. Esse colchão é tamanho normal. Essa cama. Tem um baúzinho ali também. Tem um de cada lado. E do lado de cá é outro armário. Esse aqui eu acho que tá mais bagunçado, mas é outro armário. Esse tá mais bagunçado. Vou nem abrir, não. Tem uma portinha aqui embaixo. E pra cima é guarda-roupa. Então, a gente ainda vai ter dois guarda-roupas. Um de cada um. Então, aqui é uma visão daqui de dentro do quarto. Cozinha. A sala. Abrindo as cortinas. As janelas. Tudo ele fica bem claro. Aqui dentro. E aqui é o banheiro. Se vocês se perderam aí. Gira pra lá e gira pra cá. E por dentro é isso. Nosso primeiro motorhome. Montagem da Tapuã. Ainda queremos mexer em algumas coisas. Mas ele já tá bem jeitoso. Bem bonitinho. Não sei se foi mostrado. Aqui estão as túlias. Aqui estão as túlias. Pra tudo o carro. Essa primeira túlias aqui. Onde ficam as baterias. Tem duas baterias ali. A A550. Bateria automotiva normal. O carro no momento veio ligado com elas. Essas baterias tem muito menos sorte no bolso. Aí vem. A segunda túlias. Que na verdade. É o mesmo compartilhamento. Não tem muita coisa aqui dentro. Mas tem espaço. Montificam as baterias ali. Automotivas. Então nesse espaço aqui. Que é bem mais profundo. Eu vou colocar a bateria estacionada. Eu calculo que umas quatro pelo menos. Mas eu vou comprando. Vou colocar aqui as duas túlias. Minha porta. Essa porta é bipartida. Esse terceiro ator. Após a porta. É o compartimento do gás. O registro do gás. Não tem mais todo o prazer aqui. Aqui. Bem embaixo na cama. Essa é a terceira túlia. Ela pega todo o espaço embaixo da cama. Tem que limpar ainda. A gente acabou de comprar o carro. Fio. Mas é abrido. Aqui o motor da geradeira. Do ar condicionado. E aqui embaixo tem uma outra túlia. que é um galão. Tem que ficar guardado no meio da água. Olha o tamanho dessa daqui. Olha nem comprida. Tem um galão de óleo aqui. Mas olha. É bem comprida. Um pouco profunda também. A본 por aqui. Vamos ver como as carros passaram. Voutinho baçiciales. A gente chama isso aqui de brother. Até a rua principal da cidade. Esse pontilhão, que aqui também era uma antiga linha de branco, passou o combustível, e essa terceira túlia aqui, bem perto da roda dianteira, fica uma capa, triângulo, chave de roda, essas coisas todas, não é tão profunda, mas cabe tudo isso aqui, então é isso, uns compartilhamentos de 10 túlias do carro. Tchau. Tchau. Tchau.